Então, acabei de celebrar a missa aqui na Catedral Metropolitana, missa também de ação de graças, pelos seis anos que tomei posse aqui na Artidiocese de Sorocaba. São João Bosco diz que as horas felizes passam rápido, mas as horas tristes demoram a passar. Esses seis anos passaram muito rapidamente, por isso também sinal de que, de fato, foi um tempo abençoado por Deus com muitas graças. Rezo para que Deus abençoe a todos, os nossos diocesanos, todos os nossos fiéis, para que possamos juntos chegar até Ele, possamos todos alcançar juntos a salvação. Esta é a nossa maior felicidade, nossa maior alegria, também o objetivo e o esforço fundamental de toda a nossa vida. Um abraço, Deus os abençoe. Tchau, Deus os abençoe. Obrigado.